Olha, hoje eu estive no Corpo de Bombeiros. Muito bem recebido, muito obrigado aos meus irmãos do Corpo de Bombeiros, ao lado de Mário Damasceno, da MESI, e coloca a matéria no ar. Os problemas no Corpo de Bombeiros e em suas soluções. Uma importante reunião foi realizada hoje na sala do comando, onde participaram o comandante, seus assessores, e também o pessoal da MESI e o deputado Gilmar Carvalho. Lobinha, atentem bem para este nome. Foi o principal assunto discutido na reunião. E foi sobre a Lobinha que o deputado Gilmar Carvalho se reuniu com os militares bombeiros aqui no auditório, professor Neuzice Barreto, no comando do Corpo de Bombeiros. Na oportunidade, Gilmar falou para os militares, inclusive foi aplaudido. Então, a Lobinha nada mais é do que a redistribuição de vagas já existentes no quadro efetivo do bombeiro. Então, o governo do Estado, vendo a necessidade e a viabilidade de uma enxonomia dada aos servidores públicos militares, haja visto que esse benefício já foi dado à Polícia Militar em 2014, ele vê a necessidade também de contemplar os bombeiros militares. E qual o impacto isso, Manoela, poderia causar hoje na folha de pagamento do Corpo de Bombeiros? O impacto até dezembro de 2017 será de 89 mil e até fevereiro de 2018 até 115 mil reais. Em termos de dinheiro não é grande coisa? Não, não. Para o Estado não é tão impactante assim. E já foi feito um estudo, dentre todos os setores financeiros e administrativos, que é bem viável também para contemplar os bombeiros militares. E o que é que falta para essa Lobinha ser aprovada? Bom, em fevereiro deste ano, o governo já assinou o projeto de lei, já está nos trâmites administrativos para ser encaminhado para a Assembleia para poder assinar. Tá bom. Muito obrigado, Manoela. Disponha. Daí, portanto, é a capitã Manoela explicando para a gente o que é a Lobinha, qual o impacto financeiro que isso pode causar à instituição, mas é de suma importância e não será tão impactante. Basta, então, somente o uso da caneta para que a Lobinha se torne realidade aqui no Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Sem atacar, sem radicalizar, quando você radicaliza, você fecha a porta para o entendimento. Nós vamos pegar a situação que envolve a Lobinha, pela qual já estamos lutando há algum tempo, mas agora, governador, não dá mais para aguardar. O governador prometeu no dia 21 de fevereiro, depois de Gilmara, você vai ver sobre a Lobinha no Corpo de Bombeiros. Um vídeo com o capitão Samuel, deputado estadual. E depois, um vídeo, uma resposta do sargento Alberto, do Corpo de Bombeiros. Pode ter certeza absoluta que a Lobinha no Corpo de Bombeiros vai sair. Eu vou conversar pessoalmente com o governador do Estado. Mas hoje eu selecionei dois vídeos. Um do capitão Samuel, deputado estadual, sobre a Lobinha. O primeiro. Coloque no ar. Aqui na CEPLAG, na manhã dessa sexta-feira, onde viemos conversar com o secretário de administração e o subsecretário de administração do Estado de Sergipe. Pegamos aqui o impacto da Lobinha do Bombeiro e da Lobby da PM, que é em relação às vagas do QOPM que passarão para o QA, as vagas de oficiais. Damos aqui o impacto. Tivemos uma conversa muito boa com o secretário de administração. No próximo dia 13, na terça-feira, deverá ter uma outra reunião entre a administração do governo do Estado e uma reunião final, dia 19 de junho, que irá definir tanto o impacto como o CRAF irá se pronunciar em relação aos custos da Lobinha e das vagas do QOPM para o QA. Agora, a palavra do Corpo de Bombeiros, de um bombeiro militar, Sargento Alberto, no vídeo. Coloque no ar. Permitir que o bombeiro perca de ter a Lobinha por ter esse pessoal de alguém. Tem um vídeo mostrando o Samuel na CEPLAG, dizendo que foi lutar pela Lobinha e para o projeto QA da polícia. Duas mentiras. Uma, que a Lobinha já passou pela CEPLAG, pela PGE. É um projeto do governo que foi assinado no dia 21 de fevereiro, juntamente com o Samuel e o comandante. Samuel, como deputado, não pode enviar projeto para a CEPLAG para ser analisado. O governo já mandou o do bombeiro em fevereiro. Já está pronto. Só falta o governador mandar. Eu acredito que o governador vai mandar, porque ele prometeu ao bombeiro. Eu não sei por que o Samuel está lutando, fazendo tanta força para que essa Lobinha se arraste, para arrastar um projeto da polícia que não tem autorização do governo, que não tem o projeto escrito, que não passou por lugar nenhum. O do bombeiro, sim, está aprovado na CEPLAG e na PGE e tem a promessa do governo. Eu não entendo a força que o deputado que representa a classe militar está fazendo. Iludindo a polícia, porque esse projeto que é o A não sai se não for de ordem do governo. O governo não mandou, enganando o bombeiro, querendo usar de trampolim para ver se leva o da polícia. Não é assim que funciona. Isso só está enganando as pessoas. Eu saí da academia agora, mas não vou deixar de postar esse vídeo. Você viu e ouviu os dois lados.